Bicha limpa, bicha limpa, bicha limpa Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um Vamos pra cima, derruba tudo Um, dois, três Vou ir embora, bicha limpa Bicha limpa, bicha limpa, bicha limpa Eu vou sofrer, bicha limpa, bicha limpa Eu vou sofrer, bicha limpa Pra te tirar do fundo desse posto que eu saí Bicha limpa, bicha limpa, bicha limpa Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um Galera do lado direito Eu vou sofrer, bicha limpa Eu vou sofrer, bicha limpa Nesse posto Inscreva-se